Olá, sejam muito bem-vindos. Se gostarem deste vídeo, partilhem com os vossos amigos. Obrigada. Sara Carreira faria ontem, dia 21 de outubro, 23 anos. Assim, muitas foram as mensagens de carinho e apoio a toda a família Carreira. Bárbara Bandeira, amiga de Sara, recorreu às redes sociais para partilhar com os seguidores um vídeo captado no aniversário da filha de Toni e Fernando Antunes. Umas horas mais tarde, Bárbara voltou novamente à mesma rede social e publicou um novo vídeo, desta vez a preto e branco, onde se podem ver as duas amigas juntas a agradecer algumas mensagens de parabéns que a artista tinha recebido nesse ano. Veja aqui esse vídeo que Bárbara Bandeira publicou. Muito obrigada por assistir. Quais dizer às pessoas que gostam de ti e que estão a dar os parabéns? Obrigado, né? Obrigado, né? Quais dizer às pessoas que gostam de ti e que estão a dar os parabéns? Obrigado, né? Obrigado, né?